RKA4JL – Na circunferência abaixo, qual é a medida do arco BC em graus? O arco BC está se referindo ao arco menor, pois se ele se referisse ao arco maior, ou seja, por esse lado de cá, ele se referiria como BAC ou BDC. Portanto, ele quer a medida desse arco. A medida desse arco vai ser a medida do ângulo central. Nós temos esse ângulo central, que é 4K mais 159 graus, que vai ser igual a esse ângulo aqui, porque eles são ângulos opostos pelo vértice. Portanto, 4K mais 159 vai ser igual a 2K mais 153. subtraindo 2K de ambos os lados, 2K de ambos os lados, e subtraindo, vamos subtrair, aqui é 2K, vamos subtrair 159 desse lado para ele desaparecer, e vamos subtrair 159 desse lado também. Então, vamos ficar com a nossa equação da seguinte forma, 4K menos 2K, nós temos 2K, 159 elimina com 159, vai ser igual a 2K menos 2K dá zero, 153 menos 159 dá menos 6. Menos 6, portanto, K igual a menos 6 sobre 2, que vai ser igual a menos 3. Você pode dizer, peraí, tem um grau negativo aqui, o que é isso e tal. ele quer saber esse ângulo, a medida do arco BC, ou o ângulo central que intercepta os pontos BC. E quando nos referimos ao ângulo central, estamos também nos referindo ao ângulo menor, ou seja, o arco BC dessa forma aqui. Portanto, substituindo na equação, nós temos, no lugar de K, vamos colocar menos 3. Portanto, temos 4 vezes menos 3, mais 159, é igual a 4 vezes menos 3, menos 12, mais 159, dá 159 menos 12, dá 147 graus. Vamos resolver mais uma questão. A circunferência P está abaixo. Qual é a medida do arco BC? Como ele falou BC, ele está querendo esse arco aqui, ou seja, esse arco menor. Se ele quisesse se referir ao arco maior, teria colocado uma letra aqui, ABCD, por exemplo. Então, seria CDB em graus. O arco que ele está querendo se referir é o arco BC. Então, é esse arco aqui que vai ser igual à medida do ângulo central que intercepta os pontos B e C. nós sabemos que a soma total da circunferência é 360 graus. Como nós temos esse ângulo, temos esse ângulo aqui, temos esse ângulo, pelo menos em função de y, todos estão em função de y, significa que se eu somar 20y menos 11 mais 4y mais 6 mais 7y menos 7, tem que resultar no total de 360 graus. Portanto, vamos achar o valor de y. Nós temos 20 mais 4y é 24, 24 mais 7y é 31y, e temos menos 11 mais 6 menos 5, menos 5 menos 7, menos 12, menos 12 igual a 360. 31y igual a 360 mais 12, ou seja, 372, e temos y igual a 372 dividido por 31. Vamos fazer aqui na calculadora, 372 dividido por 31. e temos 12. Portanto, isso aqui é igual a 12, ou seja, y igual a 12. Se y é igual a 12, quanto é que vale nosso ângulo BAC? Ou seja, quanto vale nosso ângulo total? Vai ser a medida do arco BAC vai ser igual a 4y mais 6 mais 7y menos 7. Vamos simplificar um pouco antes de substituir. Temos 4y mais 7y, que será 11y. 11y mais 6 menos 7 menos 1. E agora, sim, vamos substituir, no lugar de y, o valor dele que nós achamos. temos 11 vezes y, que vale 12, é menos 1, vai ser igual a 12 vezes 11, vai ser 12 mais... 120, 132. 132 menos 1, ou seja, 131 graus. Esse 131 graus é a medida do ângulo central e a medida do arco BC.